Olá, eu sou Paulo Dutra, Secretário Executivo de Educação Profissional do Estado de Pernambuco, uma secretaria muito nova, criada no final de 2009 e que hoje responde pela educação integral no nosso Estado, são as escolas de referências em ensino médio e as escolas de educação profissional, as escolas técnicas estaduais, onde está vinculado, estão vinculados esses cursos que vocês hoje começam a fazer. Estou aqui para parabenizá-los e dar boas-vindas a todos vocês, que a partir de então, a partir de agora, começam esse curso conosco através da EAD. Existe um momento na vida da gente que o conhecimento depende muito mais de cada um de nós e é esse momento que você deve se dedicar, dedicar seu curso e querer construir esse conhecimento, essa oportunidade que é dada a vocês de tão distante desse Estado. O Estado hoje, o Estado de Pernambuco, ele conta com 25 escolas técnicas e 32 cursos a oferecer a todos os pernambucanos, aos jovens pernambucanos que verdadeiramente queriam estudar. Contamos hoje, vocês vêm acrescentar a um número de 22 mil estudantes que hoje fazem cursos técnicos nas nossas escolas estaduais e também nesse formato de EAD. Portanto, mais uma vez, parabéns a todos vocês e sucesso nessa caminhada. Estaremos sempre aqui para servir e para ajudá-los a construir esse conhecimento em cada curso, cada curso específico de vocês. Parabéns e sucesso! Legenda Adriana Zanotto